Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Startup, eu sou o Glauber e hoje pessoal, gostaria de estar falando para vocês sobre um game de corrida que vocês já conhecem bastante aqui no canal, nós já jogamos ele aqui inclusive, que é o Horizon Chase Turbo. A versão que nós jogamos aqui no canal, ela foi a de PC, que foi disponível aí na Steam e o jogo é sensacional, para quem conhece, tem gráficos excelentes ali, os carros são bem interessantes, a velocidade do jogo te traz uma imersão bem legal, uma competitividade bem bacana, a disputa que você tem entre os oponentes que estão na corrida, te faz querer sempre jogar mais e mais o jogo, é um jogo extremamente viciante, mas muito divertido. Além do objetivo principal que é você chegar em primeiro, na corrida, tem toda uma questão de você coletar itens ao longo do processo, para que você consiga angariar mais pontos, se classificando melhor no jogo. Vocês vão ver algumas cenas aqui, de algumas partidas que eu tenho feito na versão mobile desse game, o que basicamente é sensacional também, está bem idêntico ali, o que é entregue na versão de PC, tanto a questão gráfica, a questão de áudio, e a trilha sonora baseada no próprio Top Gear, que é o jogo que deu origem a ideia desse novo game, traz ali uma sensação muito bacana, muito legal ao se jogar. Toda aquela questão de competitividade, aquelas ultrapassagens que a gente fala, puxa vida, não teria feito essa ultrapassagem, foi incrível, e isso faz com que a gente cada vez mais e mais queira jogar. Mas eu gostaria de estar falando sobre um ponto bem interessante, que foi anunciado ontem, dia 27, em setembro de 2021, que é um pacote de expansão com o tema Ayrton Senna, pessoal. Eles vão lançar essa expansão, onde além de trazer os carros de corrida, traz aí uma boa menção ao Ayrton Senna, o que para quem acompanhava as corridas dele, é muito nostálgico e é muito emocionante também, tendo um jogo com essa qualidade do Horizon Chase, a possibilidade de estar jogando com carros de Fórmula 1 e um tema baseado no Ayrton Senna. Inclusive, para o PlayStation 4, vai ser disponibilizado uma mídia física e diferenciada com uma capinha bem legal, né? E o pessoal vai poder comprar e adquirir isso aí na sua coleção. Uma coisa diferente que eles vão estar colocando no jogo é a possibilidade de jogar em primeira pessoa também. Então a gente vai poder ver o piloto ter a cabine, né? Ter o cockpit aí do carro de corrida, tá? Diferente de hoje, as partidas que acontecem no Horizon Chase basicamente serem em terceira pessoa. Eles vão manter a terceira pessoa, mas vai ter também a possibilidade de jogar em primeira pessoa o carro de Fórmula 1. Então vai ser bem bacana, tá bom? Então confira aí, pessoal, a notícia. Eu vou deixar os links aqui embaixo para vocês conferirem também, tá? Vale a pena vocês conhecerem. Se você gostou desse vídeo, já deixa um likezinho. Não esqueça de comentar o que você está achando aí desse pacote de expansão e se você teve alguma experiência já com o Horizon Chase, tá? E avalie aí a possibilidade de estar se inscrevendo aqui no canal, se você não for inscrito e se gostar desse conteúdo também, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até mais. Tchau. 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 Tchau.